Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito, eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema não tem problema, durante o vídeo eu deixo passando cardzinhos, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fica à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui e hoje eu trago para vocês alguns perfumes extremamente educados, perfumes elegantemente educados. Trouxe oito, selecionei oito, sendo quatro nacionais e quatro importados e são perfumes que têm algumas características na minha pele. Perfumes que fixam bem, eles fixam bem na minha pele, duram um bocado de tempo, mas eles são perfumes que não invadem o ambiente, eles ficam comigo. Então as pessoas vão sentir, se me cumprimentar, se me abraçar, se tiver assim lado a lado comigo, mas não são aqueles perfumes que vai invadir ambiente, que vai entrando, sabe? Aqueles muito invasivos, não, nada disso. São perfumes que eu considero elegantes, eles também são versáteis, tá? Você pode até utilizar com uma assinatura olfativa, mas são muito educados, não vai invadir o ambiente, não vai agredir o olfato de ninguém. Então são perfumes que eu gosto muito e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou intercalando entre nacional e importado, que eu fiz um bem bolado aqui e vou mostrando para vocês quais são esses perfumes, tá? Gosto muito de todos eles, já vou dar spoiler para vocês, não tem nenhum aqui que eu fale para vocês que me incomoda ou qualquer coisa desse tipo, tá? São perfumes que realmente, para mim, são muito versáteis, fáceis de agradar, enfim. Então bora lá, que o primeiro que eu trago para vocês é esse daqui, gente, ó, Kenzo World, Kenzo World EDP, tá? Esse é o Eau de Parfum. Gente, aqui nós temos um perfume fresco, ele é um floral branco, é um perfume que a gente gosta de falar, né? Perfume com cheiro de perfume, todos esses daqui são perfumes com cheiro de perfumes, né? São uma linha um pouco mais floral e esse daqui é um perfume delicioso, tá? Delicioso, ele fixa super bem na minha pele, esse floral branco, fresco, elegante. Gente, ele é uma delícia, tá? Ele tem no fundo um toquinho cremoso, ele não é doce, tá? Ele é um perfume, é... não vou dizer zero açúcar, mas ele tá próximo do zero açúcar. É um perfume delicioso, o pessoal não fala tanto, ele é um importado, é... que não é muito hypado, né? Ninguém destaca muito mesmo porque ele já é um perfume mais antigo, mas ainda assim existem alguns perfumes bem antigos que o pessoal fala bastante ainda. Esse aqui não é um deles, o pessoal não fala tanto, mas é um perfume incrível, tá? Esse perfume, quando eu comprei, eu comprei numa Black Friday e paguei um preço assim, muito, muito acessível. Então, fiquem de olho, se vocês encontrarem aí numa próxima Black Friday e tal, esse perfume em promoção, tentem, é... se vocês conseguirem conhecer, porque como é importado, é um pouquinho mais caro, né, gente? Pra dar Black Friday é muito ruim, né? Pra comprar as cegas, mas assim, se vocês conseguirem conhecer e acharem uma promoção, compensa muito, tá? Na minha pele ele fixa super bem, não é invasivo e as pessoas sentem, gente, sente, ele fica o dia inteiro comigo, tá? Só que fica ali comigo, ele não fica invadindo o espaço de ninguém, super educado, um perfume maravilhoso, tá? Então, é... Kenzo World aí, o EDP, tá bom? O próximo que eu trago pra vocês, nacional agora, da We Pink, gente, VF Choices, esse perfume aqui é aquele perfume que lembra bastante o Chance, tá? Eu vi aí pelo YouTube afora o pessoal comparando esse perfume com o Coco Mademoiselle, pra mim ele não lembra o Coco Mademoiselle, ele lembra o Chance, tá? Respeito muito a opinião de todo mundo, mas pra mim ele lembra o Chance, ele é mais rosado, ele é mais fresco, ele é um pouco diferente do Coco Mademoiselle, ele lembra mais o... Se você for pegar da Natura, ele lembra bastante o Luna Rosé, que lembra bastante o Chance, então ele tem mais uma pegada do Chance do que do Coco, tá? Então, assim, é... Algumas pessoas sentem esse atalcadinho, sente essa coisa e já acha que tá indo pro Coco, mas não é, é mais parecido com o Chance, ele é mais floral fresco, ele é mais fresco, um pouco mais aberto, um pouco mais almiscarado até, assim, no fundo dele, ele tem uma pegada amadeirada no fundo, mas ele tem mais almisca do que tem, por exemplo, no Coco Mademoiselle. Então, assim, eu acho ele é... Bem parecido com o Chance. Esse é um perfume, gente, que fixa muito bem na minha pele, tá? Ele fixa bastante, é... É muita rosa, mas muito frescor, muito almisca, essa pegada fresca, mas ele fixa bem. Perfumes frescos tendem a fixar menos, não é o caso desse. Ele fixa muito bem na minha pele. No entanto, ele não é explosivo, não é aquele perfume que você vai chegar e as pessoas vão sentir. Então, se você busca um perfume que você chega no ambiente e as pessoas vão procurar e olhar pra ver quem é que chegou por causa do perfume, não é esse aqui. Ele vai te acompanhar, ele vai ficar próximo a você, mas ele não vai invadir e... Enfim, é... O espaço alheio vai estar seguro, tá? Então, é um perfume também super educado. VF Choice, eu acho que tem um desempenho... Pra mim, o desempenho dele na minha pele, tá? O desempenho dele é melhor do que o do Luna Rosé. Por isso que eu trouxe ele. É... Ele dura mais na minha pele. Ele fica mais evidente na minha pele durante muito mais tempo do que o Luna Rosé, tá? Então, tá aqui VF Choice pra vocês da We Pink. O próximo que eu trago, mais um importado e é o Burberry Bridge Share. Esse daqui, gente, é muito fresco. Ele também é um floral rosado, mas ele é bem fresco. Eu sinto aqui como se junto com essas flores cor-de-rosas, a rosa, tivesse bastante liru do vale, flores mais fresquinhas. É isso que eu sinto aqui. Tem aquele toque mais de flor de rio também. Eu sinto aqui. Não tem cheiro de calone, de nada, de mar. Não é isso, tá, gente? É só o frescor mesmo que vem bem evidente nesse perfume. Também é um perfume que, no fundo, ele tem bastante almíscara. É um perfume bastante limpo. Esse é um perfume que eu sinto nele aquele cheiro de shampoo, sabe? Que o pessoal gosta. Cheirinho de shampoo tem nesse perfume aqui também. Um perfume com cheiro de perfume, com cheiro de shampoo, cheiro limpo, de pessoa bem asseada, bem limpinha. É um perfume maravilhoso. Só que eu sempre ouço as pessoas falando que ele não fixa muito bem na pele, tá? Na minha pele, vai muito bem, gente. Chega quase oito horas tranquilamente esse perfume aqui. Então, depende muito de pele. O ideal é que você teste esses perfumes. Esse daqui é um perfume muito leve, muito fresco, mas que fixa muito bem na minha pele. Só que, como eu disse, a característica dos perfumes que eu trouxe hoje pra esse vídeo é de perfumes que não explodem, tá? Então, ele vai ficar ali junto de você, mas de uma maneira muito discreta. Ele não vai sair invadindo nada. Então, as pessoas vão sentir sim, só que próximos a você. E esse aqui é mais um desses, tá? Então, assim, é um perfume super elegante, excelente pra assinatura olfativa. É que hoje em dia tá difícil a gente ter uma, manter uma assinatura olfativa com um perfume importado, mas algumas pessoas mantém, né? Então, tá tranquilo. Esse é ótimo pra isso, tá, gente? É um perfume elegante, leve, fresco. Você pode usar em qualquer ocasião, em qualquer estação, em qualquer temperatura. Não vai ter problema, tá? Então, esse daqui é o Burberry British Air. Muito, muito gostoso, tá? E, assim, educadíssimo. O próximo que eu trago, da Casa O Boticário. Esse aqui, gente, ele é mais recente, né? Não tem tanto tempo assim que ele foi lançado. E acho super elegante e super educado, que é o Ludlili Soleil. Esse perfume é um perfume bem cremoso. Eu sinto bastante cremosidade nele. Aquela pegada amendoada, sabe? Assim, aquela cremosidade da amêndoa, eu sinto aqui, tá? Ele é um perfume que tem bastante ilangue. Mas o ilangue, na minha pele, ele não se destaca tanto. Eu sinto ilangue, sinto esse lado meio amarelinho, meio frutadinho, adocicado do ilangue. Mas o que predomina mesmo é um floral de rosas, cor de rosa. Um floral cor de rosa, tá? Então, ele fica um floral rosado, ele fica cremoso e ele fica levemente adocicado. Ele não é um perfume doce, mas ele fica levemente adocicado, bem cremoso e delicioso. Parece que ele tem, assim, esse toque mais resinoso, assim, que traz essa sensação cremosa na pele. É um perfume maravilhoso. Eu não sinto aqui uma, é... uma semelhança com perfume importado. Essa linha Lily, da Casa do Boticário, ela é uma linha bem, é... bem legal, assim, porque eu sinto uma personalidade ali da casa nesses perfumes, tá? E esse aqui é um deles. Então, o La de Lily Soleil, pra mim, é um perfume que, além dele ser elegante, ele é versátil e ele também não é invasivo, tá? Ele não é um perfume bobinho, pelo menos não na minha pele. Aquele perfume que você passa e que você fala, e acabou, foi embora o perfume. Não, não é assim. Ele fixa bem, mas as pessoas vão sentir se estiverem próximas a você, tá? Ele não vai agredir ninguém. É um perfume super educado, gosto demais. Então, da Casa do Boticário aí, La de Lily Soleil. O La de Lily, o primeiro, também poderia estar nesse vídeo, tá, gente? Porque eu também não acho o La de Lily invasivo, tá? Ele é um perfume muito gostoso, já é um floral branco, então, pra você que gosta de floral branco, você vai no Lily. Pra você que gosta de floral um pouco mais de floral branco, você vai no La de Lily Soleil, tá bom? Então, assim, são dois aí que não são muito invasivos, tá? Eles ficam mais próximos a você e fixam bem, apesar de ser água, tá? Porque os La de Lily, eles são águas de lírio, então, eles são perfumes, são colônias, né? Que tendem a fixar menos, mas na minha pele eles fixam muito bem, só que de uma maneira mais leve, justamente por ser uma água de lírio, uma água floral, né? Mas eles têm potência, tá, gente? Então, tá aqui pra vocês La de Lily Soleil. O próximo que eu trago, mais um importado, é, dessa vez eu venho de Chloé, gente. Love Story. Gente, que perfume incrível! Esse perfume, aquele perfume de noiva, sabe? Aquele perfume, gente, ele é delicioso. Eu usei esse perfume essa semana, né? Vocês provavelmente verão aí nos usados da semana que vem. Ele é um perfume que fixa muito bem na minha pele, muito bem. Só que ele é um perfume que fica, é, delicado, tá? Ele fica ali, eu fico sentindo, eu sinto. Quem tá do seu lado também vai sentir, tá? Ele não é um perfume que não vai exalar nada. Ele vai ficar ali, próximo a você ali, você vai estar sentindo aquele cheiro. Ele é um floral, é, delicioso. Eu não sinto aqui, a, algo, eu sinto a rosa, mas não aquela rosa que a gente encontra no Chloé. Sabe aquela rosa verde, aquela rosa? Não é essa rosa que eu encontro aqui. Eu sinto como se a rosa aqui tivesse misturada com floral branco. Então, esse perfume, ele é diferente do Chloé, do Chloé tradicional, tá? Eu gosto muito. Ele traz um lado atalcadinho pra minha pele também, que me traz muito conforto. Esse lado atalcado, gente, nos perfumes, me traz sensação de conforto. Então, ele é um perfume que, pra mim, é confortável. Ele é um perfume confortável, é um perfume que abraça. Eu gosto demais desse perfume aqui, tá? E acho que ele tem essa, essa característica mais romântica, é, sabe? Pra, pra mulheres mais assim, meigas. Eu acho que ele me traz essa proposta, assim, sabe? No meu imaginário. Mas ele é um perfume delicioso, não invade o ambiente, mas as pessoas que chegarem perto, que te cumprimentarem, que te abraçarem, que estiverem ao seu lado ali, ombro a ombro, vão sentir, tá? Mas eles não, ele não vai invadir o ambiente, então não vai incomodar as pessoas de um modo geral, tá? Então, tá aqui o Chloé Love Story. Eu acho maravilhoso esse perfume, gente. Incrível mesmo, tá? O próximo que eu trago pra vocês é um perfume, gente, que fixa muito bem na minha pele. Ele fixa mesmo. Só que ele é um perfume que, como eu disse, as pessoas vão sentir, se chegarem próximas a mim, ou passarem ao meu lado, assim, né? Ele não vai agredir as pessoas que estão longe. Não é aquele tipo de perfume, nossa, é, tô com perfume aqui, a outra, do outro lado da rua, tá sentindo. Não, não, não. Não é isso. Eu acho que esse perfume nem existe, né? Mas, de qualquer forma, é, esse daqui, ele é um perfume que fixa muito, muito mesmo, tá? Que é o essencial, o exclusivo floral. Gente, esse perfume é incrível, tá? Eu sempre falo, vou repetir, é um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. As pessoas gostam muito desse perfume quando sentem. Só que pra sentir, tem que estar próximo a mim, tá? Porque ele não é um perfume, ele exala, ele exala super bem, só que ele exala próximo a mim. Ele não é um perfume que, assim, ele, ele, é, acontece na minha pele, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é experiência pessoal. Pode ser que um ou outro perfume aqui funcione de forma diferente na sua pele. Na minha pele, o essencial, ele exala, mas ele exala próximo a mim. Então, as pessoas vão sentir quando elas estiverem ali ao meu lado, passando bem próximo a mim, ou, é, fazendo alguma coisa, me abraçando, me cumprimentando, e aí as pessoas vão sentir. Mas, caso contrário, se eu tiver aqui, você tiver ali na frente, você não vai sentir esse perfume, tá? Porque você vai estar numa distância de mim, e você não vai sentir, porque ele não é explosivo. Ele é um perfume que fixa muito bem na minha pele, mas ele não é explosivo. É um perfume delicioso, é um floral rico, gente. Eu sinto um lado frutadinho, de, de, é, frutinhas amarelas, como o pêssego, por exemplo. Ele tem uma maciez, ele tem, ele é um perfume que traz uma elegância, uma sofisticação. Ai, é divino, gente, divino esse perfume aqui. Pra quem não conhece ainda, tenta conhecer, porque, realmente, ele é incrível. Algumas pessoas, é, comparam ele bastante com o essencial exclusivo. E, realmente, ele tem muita coisa do essencial exclusivo aqui. Eu tenho até vídeo mostrando pra vocês algumas diferenças dos dois, tá? Esse perfume, pra mim, ele é um pouco mais delicado. Ele é um perfume mais leve até. O essencial exclusivo, ele tem um lado cítrico mais evidente, tá? Então, ele fica um pouco mais afiado, né? Esse aqui, não. Ele é mais leve nessa citricidade. O que faz com que ele fique mais delicado, não fique tão, é, invasivo, né? Então, eu gosto muito desse perfume. E acho perfeito aí, pra você usar, quando você não quer agredir ninguém. Quando você não quer chamar atenção. Quando você, ou melhor, quando você quer chamar atenção, mas de uma maneira educada, você pode usar esse perfume aqui. Porque ele vai chamar atenção de quem estiver próximo a você. Tá? Não das pessoas que estão a metros de distância. Mas se alguém estiver próximo, você vai sentir esse cheirinho e vai amar. Porque ele é divino, tá? Então, o essencial exclusivo floral é um dos melhores perfumes que eu tenho na coleção. Tá? E um dos melhores também da Casa Natura. E por falar em Natura, né? Deixar aqui o contato da Angélica, que é a nossa consultora. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pro espaço dela. Lá nós temos o nosso cupom. É o Sandra Gosto. Vai até o final do mês. 15% de desconto. E você comprando, a partir de 10 cupons utilizados, né? Você participa de um sorteio. Sorteio de um produto Natura, tá? Então, além de você ter o desconto, você ainda participa aí desse sorteio. Caso não alcancemos aí os 10 cupons utilizados dentro do mês, a gente vai pro próximo mês, vai acumular. E aí, alcançando esse número, a gente faz o sorteio, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essencial exclusivo floral. É maravilhoso também. Super, super educado. O próximo que eu trago é um perfume importado que até hoje ele é muito falado. facilmente as pessoas falam dele, tá? Porque realmente ele é um perfume maravilhoso, assim. Atemporal. Um perfume de rosas. Então, perfume de rosa sempre agrada, né, gente? E esse perfume é muito elegante. E é o Forever and Ever da Dior. E pra quem curte esse estilo de floral rosado vai amar esse perfume, gente. Também é um perfume mais leve. Que assim como eu falei lá do Burberry British Air, fixa muito bem na minha pele, tá? Ele fixa muito bem, gente. E que perfume elegante, sabe? Ele é um dos melhores perfumes de rosas que eu conheço. Esse aqui, ele traz a rosa e você sente ela ali cremosa. A rosa como, assim, no esplendor, tá? É um perfume muito bem construído. Muito bem trabalhado. Totalmente equilibrado, gente. Um perfume que traz frescor, um floral, um cremoso. É aquele perfume, assim, elegante, que não invade ninguém, que não incomoda ninguém, que você vai usar. É perfeito, tá? Você quer um perfume pra você usar num casamento? Você pode usar. Você quer um perfume pra você usar numa reunião? Você pode usar esse aqui. Você quer sair? Você quer ir pra algum lugar? Você pode usar. Sabe aquele perfume versátil que você vai usar em qualquer situação? É esse aqui, tá? Então, se você gosta de perfume de rosas, você vai amar o Forever and Never. Um que lembra bastante é o Florata, né, gente? O Florata Rose. Ele lembra bastante esse perfume, mas é claro, ele não é igual, tá? Não é igual. Muitas vezes a gente fala, ah, o perfume lembra e tal, mas é diferente, gente. A casa, os ingredientes, todas as notas que compõem um perfume, a gente vai sentindo diferença, principalmente quando você passa um do lado, outro do outro, você sente ali que tem diferença, né? Esse perfume é muito elegante, gente, mas é assim dos melhores, tá? É dos melhores. Eu recomendo demais pra quem gosta de floral rosado, quem tiver condição de investir, claro, invistam aí no Forever and Never da Dior, que é maravilhoso. Na minha pele, ele fixa muito bem, então você precisa testar também, tá, gente? Principalmente, perfume importado que é muito caro, é bom testar antes, né? Vai numa loja, vai numa loja aí, Renner, Rachuelo, ou mesmo loja de perfumaria mesmo importado, e testa. Testa na sua pele, vai lá, dá uma, duas, três borrifadas e testa pra você depois não se arrepender e de repente gastar um valor alto pra um perfume que não vai fixar. Esse aqui fixa bem na minha pele, assim como o Burberry Bridge, era um perfume que eu achava que ia fixar pouco e ele foi, então realmente tô bem feliz com eles, né? Então, ó, Forever and Never aí da Dior, super educado e elegantíssimo, tá? E o último que eu trago pra vocês é um nacional, que é esse aqui, gente, da Jequity, o Amore. Acho muito elegante esse perfume, gente, elegantíssimo. Também é um floral de rosas. Floral de rosas que eu acho que os florais de uma maneira geral, principalmente de rosa, né? Os florais rosados são muito elegantes. A rosa é uma flor elegante e esse daqui ele não é diferente. Ele vai bem naquela proposta Mediore, então ele é um perfume que também é atemporal, ele não é um perfume doce, é um perfume que traz toda aquela estrutura também elegante, sabe? um chipre, um chipre floral bem elegante é o que eu sinto aqui com esse perfume, o Amore da Jequity. E esse perfume, tanto quanto quando era Ana Furtado, eu tenho o meu ainda Ana Furtado, tá guardado, como agora, que é Amore, eles têm a mesma fragrância, tá? Eu fiz até vídeo, testei e tal, tem a mesma fragrância e o desempenho na minha pele também foi o mesmo. E o desempenho na minha pele é muito bom, gente, é de sete horas, sete horas e meia, às vezes até passa isso, dependendo da temperatura, tá? Então, esse perfume aqui vale muito custo-benefício pra mim, porque na minha pele ele fixa bastante, tá? Então, testa, eles têm miniatura, então testa, porque é sempre bom testar, né? E a gente traz essa facilidade dos pequenininhos que custa um pouco e você consegue testar aí na sua pele. Na minha pele, um ótimo desempenho, um perfumão assim, muito, muito elegante, acho que vale muito a pena e super educado. Ele é um perfume que fica comigo, as pessoas sentem quando chegam perto, mas ele não invade o nariz de ninguém, ele não agride ninguém, não é aquele perfume intrusivo, aquele perfume que vai se metendo em qualquer conversa, um perfume super educado, elegante e muito versátil, tá? É um perfume que não é doce, se você olhar lá na pirâmide olfativa dele, eu acho que você vai encontrar baunilha lá, mas ele não é um perfume doce, tá? Nenhum desses é, são perfumes assim super versáteis pra você usar o ano inteiro. Então maravilhoso aí, Amore pra vocês da Jequiti, que vale muito a pena, tem um custo-benefício bem legal, tá bom? Então gente, olha, foram esses que eu trouxe pra esse vídeo, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixe aí nos comentários se você gosta de algum desses, se você usa, se você conhece, se não é seu estilo, deixa aí que eu quero saber, mas eu agradeço a companhia e espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração e até lá, tchau, tchau! Tchau!